Se você quer saber se o seu terreno está bom para dar start, o início no radier, vem comigo que eu vou te mostrar no detalhe como é que a gente prepara um terreno para fazer aquela fundação bem rasinha, bem tranquila, bem baratinha, aquela mais econômica. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, e eu estou aqui na obra do que vai ser um galpão, que vai ser todo construído com um steel frame, é isso mesmo. Gente, vão ser 6 mil metros quadrados de área construída, você consegue acreditar nisso? 6 mil metros de galpão feito 100% em steel frame. Vão ser galpões que vão ter entre 15 e 20 metros de vão livre e 60 metros de comprimento. Nesses 60 metros a gente vai ter os pilares passados a cada 5 ou 6 metros, o pessoal da Steel F Design, meus parceiros nesse projeto, estão fazendo todo o dimensionamento, cálculo estrutural, estão terminando esse detalhamento e o dimensionamento para mostrar depois para vocês como é que a gente fez essa solução de forma rápida, econômica e prática. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, esse terreno era um terreno que ele era bem mais baixo que o nível da rua. E essa fábrica estava muito preocupada porque aqui é uma região extremamente alagada, vocês não têm noção. Brota água para tudo quanto é lado. Gente, a gente tinha água brotando a menos de meio metro de profundidade. Então a gente teve que fazer um trabalho muito bom aqui, de compactação, aterro, terraplanagem. E é isso que a gente está fazendo. Então o primeiro ponto, o que eu dou dica para vocês? Façam uma boa topografia do terreno. Com uma boa topografia, você consegue ver os níveis mais altos e mais baixos e consegue fazer um estudo de aterro, em que você vai calcular certinho o volume de terra e movimentação que você vai fazer no seu terreno para deixar ele o quê? Nivelado, retinho, preparado para receber o radieiro. Segundo, não deixa de fazer o quê? A sondagem. A sondagem vai te dar o parâmetro de quanto de terra, quanto de compactação, o tipo de material que você tem que colocar. Aqui no caso a gente trabalhou com esse barro, está vendo? Aquele barro bem duro que a gente tem. E eu vou te dizer, teve lugar que eu acho que a gente botou quase 2 metros de barro. É, porque o terreno, ele começava mais alto aqui e aí ele é descendo até ali o final. E ali no final a gente tem um charco. Nesse nível. Então o que vai acontecer? Você vai fazer a topografia, vai fazer o estudo de aterro, movimentação de terra. Com a sondagem você vai definir o quanto de terra, o tipo de terra que você vai colocar. E aí em seguida, começa todo aquele trabalho que vocês viram nos outros vídeos. E se por acaso você não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever e depois vai lá assistir os outros vídeos que estão nessa mesma playlist. Mas quando você vai enchendo e quando você acredita que o nível já está na altura certa, e a gente usou muito como gabarito a altura da cinta, né? Porque a gente fez um muro de contenção e uma cinta. Então a galera da terraplanagem sabia que o certo era bater no nível da cinta. Depois que a galera da terraplanagem disse, ó, está certa, começou a espalhar e nivelar, a gente usa esses piquetes de madeira, está vendo? Então a gente usa muito esses piquetes de madeira para ajudar a galera do maquinário. No caso aqui a gente tem o que eles chamam de uma patrol. É patrol. Isso aí. Não sou especialista em terraplanagem, viu? Estou aqui de orelhuda falando. A gente tem uma patrol, né? Para fazer todo o nivelamento. Passou aqui um rolo de sei lá quantas mil toneladas também, fazendo compactação. E a gente foi aterrando e compactando e aterrando e compactando. Outra dica para você. Vá fazendo a compactação por camadas, tá? Isso é muito importante. E aí chegou o ponto em que a gente só está fazendo acerto fino para preparar, para receber o radia. E aí o que a gente fez e foi uma opção nossa, tá? Que você pode fazer ou não. A gente resolveu fazer outra sondagem. Porque a gente aterrou tanto, compactou tanto, que eu falei, gente, posso falar? A sondagem é tão barata para o risco, depois da gente ter problema de recalque diferencial do solo. Depois a gente tem um trabalho de ter que reforçar a fundação. Então aqui a gente vai fazer outra sondagem, já já. Daqui a uns 3, 4 dias a gente vai estar chegando a galera da sondagem. Para eles avaliarem como é que ficou o trabalho de compactação do solo. E ver se realmente chegou na resistência que a gente precisava. E que a gente adotou no dimensionamento, no cálculo estrutural. Agora olha o que interessante. Para essa fábrica a gente vai ter um radier, gente, de 15 centímetros. A gente vai ter umas vigas de borda, né? Com um pouco mais, que aí vão ser umas vigas de 40 por 60. Mas é só porque a gente vai ter ponte rolante também no galpão. Então nesse ponto a gente precisava de um reforço a mais. Mas é um galpão de 15 centímetros de uma fábrica. Incrível, né? Mas isso só se tornou possível por quê? Porque a gente fez esse trabalho de aterro, compactação. Porque o steel frame é um sistema leve. Tudo isso fez muita diferença. Então em breve, qual que é a próxima etapa? A gente vai terminar de nivelar e passar o ponte fino. Sempre usando as estacas aqui, as estacas como referência. Em seguida a gente vai botar aquela camada de pedra. Para depois, lona, terreiro e concretagem. Então em breve vocês vão ver aqui no canal. A etapa que a gente vai estar, espero eu, aqui no próximo vídeo. A gente já vai estar com as pedras, tudo nivelado, bonitinho. A gente começando a botar lona para a gente se preparar para a nossa concretagem. Próxima etapa eu espero que seja isso. Mas falta pouco, gente. Eu estou muito feliz. E aqui é a prova que a gente teve que preparar muito bem o nosso terreno. Vocês estão vendo aqui embaixo? Gente, isso aqui é o lado que a gente teve que cavar sapata, né? Que não teve que ter na estaca. Então nos outros vídeos eu falei sobre isso. Gente, brota água. A gente cava, brota água. Cava, brota água. Então aqui nesse pedaço a gente teve que trabalhar com sapata. Não deu só para ir na estaca. Gente, e a água que brota com o peixe até, para você ter uma noção. Tudo isso porque ali, ó. Lá onde você vê aquele mata, tá vendo? É tipo um charco. Aquilo dali é tudo alagado. Então você vê, terreno ruim desse jeito, a gente consegue fazer radia. Viu? Dá para imaginar isso? E aqui, né? A gente já do lado de fora, no nível da rua, dá para ver o quanto que a gente subiu, né? O que a gente tem? A gente está botando terra pelo lado de fora, né? Eu já tinha mostrado nos outros vídeos, mas eu gosto de mostrar o tempo todo. Porque aqui vai ficar bonitinho já, já. Então a gente está botando terra, ainda tem pouca. Mas a gente vai botar mais. Para quê? Para ajudar a segurar a pressão do muro. E aí a gente planta graminha para a terra não escorrer, né? E vai botar iluminaçõezinhas bonitinhas no nosso muro. Ai, gente, acho que eu nunca gostei tanto de um muro na minha vida. Ó, aí ali é o sem antes de aterrar. Aí os meninos ali concretaram já e estão botando terra no buraco já enterrando e concretando. Viu? Trabalhinho de corno, viu isso aqui, gente? Por isso que eu não gosto de fazer muro. Podia ser tudo sem muro, né? É, podia ser tudo sem muro. Isso aqui, mas aqui é terra de Brasil, né? Lugar sem muro só nos Estados Unidos mesmo. Aqui não dá não, tem que morar tudo. Se você está curtindo, não deixe de dar aquele like. Se ficou com alguma dúvida de como é que prepara o terreno para ele ficar perfeitinho para o radier. Se você tem um radier tão econômico quanto esse, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Grande beijos e a gente se vê. Continua aqui no canal. Tchau.